Poujão, que jogo é esse? E aí, será que dá? Fique de olho, eu conto pra você. Pra você ligado, na tela da EA Sports, hoje tem der Classiker pra você. Borussia Dortmund e Bayern de Munique, direto do signo. Vai ganhando o campo. Bola pro Kane. Kane, a chance! Defende o goleiro. E o Borussia, 23 vitórias e 7 empates. Dois pontinhos só de diferença. Defesa segura, vai bem o goleiro. Esse canteio batido. Joga a sério, tira dali. Que chance, pra fazer! No puro tempo de reação, que defesa é essa? Ele prende e tenta achar espaço. Aqui tem o goleiro, bela defesa. Vai avançando bem. Bola alçada no biolo, quero ver! Escanteio! Pode ser a bola pra passar da frente, quero ver! Prat como ela. Cruza a bola pro meio da área. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Cara a cara, chance! Bate no travessão, atenção! Que defesaça! E atenção, Caioba. Além da bola não ter entrado, perderam a posse. Tem que correr. Inacreditável! Não chega o passe do Borussia Dortmund. Zané atravessa a marcação. Acelera, ninguém para! Gol! Placar aberto! Merecido! Gol de quem domina o jogo, Caio! Perfeito! O gol já estava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. A zaga mata o goleiro de bronca. Ele ficou sozinho contra dois. E ele fez o que pôde. Não tinha muito o que fazer num lance como esse. O Dortmund recomeça a partida. E agora está perdendo. Deve tentar. Com o Borussia Dortmund atrás no placar. Perdendo por um gol. Recomeça o jogo. Segundo tempo! Vantagem! O Dortmund segue no lance. Esse é Mahlen. E para empatar! Gol! Para deixar tudo igual no placar para empatar. O Caio! Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E aí pertinho na cara do gol não tem erro. É bater e sair para o braço. O Caio! O Caio! O Caio! O Caio! Um a um no placar. Sem esforço. Caio no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. Mahlen recebe. Livre, livre. Sobra campo ali. O técnico resolve mexer no time. Desce o Dortmund. Vem para o ataque. Sai o cruzamento para trás. A galera grita para bater. É para bater. A queima roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto. Vilani, ele foi bem demais. Dá com espaço para avançar, olha. Para no goleiro. Olha só o rebote. Para fora. A bola passa muito perto do gol, Caio. Eles souberam explorar bem a falha da marcação. E quase marcaram nesse contra-ataque. Só faltou finalizar um pouquinho melhor. Do tempo. O Borussia Dortmund vem para o ataque. Para fazer. Para desempatar. Comando. Vantagem. Continua no lance o Bayern. Engatilhou. Para fazer. No travessão. Está em equilíbrio. Segue empatado. Só faltam cinco minutos. Ele a bola. O goleiro. O gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. E agora muda tudo no jogo. Cheio de vitória. Acabou. Três pontos para o Borussia Dortmund. O gol que decidiu o jogo saiu no finalzinho. Mas enche o grupo de moral, Vilani. Olho no destaque da partida. Caioba. Caioba, gostei. Estava bem na partida hoje, Vilani. Teve um desempenho muito sólido. Leu bem as jogadas. Participou. E teve responsabilidade direta na vitória de hoje.